Tirar ideias do papel, eu acho que é a coisa mais difícil no futebol. E eu tô com uma camisa que pode nos ajudar a guiar esse vídeo, porque eu quero dizer pra vocês porque eu acho o Guardiola tão bom. Porque é um cara que desde muito cedo, desde a época de Barcelona, ele consegue tirar ideias do papel. A ideia do jogo posicional, a ideia do croifismo moderno, que o Barcelona de 2009, 2011 conseguiu praticar da melhor maneira possível, é nada mais, nada menos que Pepe Guardiola tirando uma ideia do papel e botando em campo. Porque no papel tudo é mais bonito. Porque no papel tudo acontece melhor. Porque no papel você não tem tantas variáveis. O papel é o ideal do futebol. Por que a gente discute ao nome de treinador ideal? Porque a gente tá no papel. A gente fala do Gago, mas a gente não fala dos pontos fracos do Gago. A gente fala do Antônio, mas a gente não fala dos pontos fracos do Antônio. Então, assim, tudo que é real, ele acaba sendo mais defeituoso. Tudo que é real, ele acaba sendo mais problemático. E eu acho que o desafio do Atlético, em 2023 ainda, porque eu vou repetir isso em todos os vídeos, é tirar algo que eu acho muito consistente do papel e trazer pro campo. Porque eu acho que as boas atuações que a gente teve com o Wesley Carvalho, e essas boas atuações, elas realmente aconteceram, eu acho que elas partem muito de um fator muito específico, que é a sensação que, nos primeiros momentos, onde se mais agradou, foi onde a gente mais conseguiu ver as ideias do Wesley. Então, foi onde a gente mais conseguiu ver o papel em campo. E agora, o desafio, a partir do momento que a gente não vê tanto essas ideias em campo, é trazer de volta. É recuperar esse cenário. E o que que é o papel do Atlético? O que que é o ideal do Atlético? Porque no papel você anota o que é o ideal. Primeiro, é um goleiro de futebol europeu. É um atacante de 74 milhões de euros. É um meio campo com dois gigantes do futebol. São jogadores jovens com muito potencial. Eric, Christian, Canóbio, Zapelli, Kaká. O papel é muito bonito. O papel é muito legal de se sonhar quanto esse papel pode ser benéfico para o Atlético. Quanto esse papel pode ser importante para o Atlético. Sabe? Então, imagina um Atlético jogando com a bola. Eu acho que no papel a gente pode botar isso tranquilamente. Imagina um Atlético empurrando os adversários para trás, como a gente já viu em vários momentos. Nas vitórias contra a Bahia, contra a Alianza, contra a Corinthians, até mesmo em momentos nos empates contra o Cruzeiro e Palmeiras, nas derrotas contra a São Paulo, contra a Flamengo, a gente empurrou os adversários para trás. Por isso que eu falo. Muito da minha crença no trabalho do Wesley foi nos momentos que ele conseguiu tirar do papel. E das características de jogo que eu acho que são muito condizentes com o que a torcida do Atlético acredita ser o ideal. E ainda, obviamente, os jogadores. Os jogadores do Atlético... Assim, eu acho que o Atlético tem pelo menos 19 jogadores, 20 jogadores de um nível muito interessante. Eu não consigo conceber que Bento, Kaká, Thiago Heleno, Esquivel, Eric, Vidal, Fernandinho, Zappelli, Vitor Bueno, Canobio, vou até botar o Coelho na parada, Pablo e Vitor Roque, eles não têm capacidade de montar um time bom. Não consigo. Então, assim, se a gente tiver o papel em campo, a gente faz um grande segundo turno, tá? E o que fazer para o papel estar em campo? Talvez a resposta seja mais simples do que vocês imaginam. E talvez a resposta possa incomodar vocês mais do que vocês imaginam também. Mas eu vou pedir primeiro para você parar tudo e deixar o like. Eu tenho certeza que você não deixou o like. A galera que consome YouTube não tem esse costume do like. Então eu vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal. Vou pedir, obviamente, para você ir lá na KTO. Que fácil, só pegar seu celular, apontar para o QR Code, e se cadastrar com o meu código para mostrar para o pessoal que o cupom 3 pontos tem valor. Porque a comunidade 3 pontos tem valor. Hoje eu já estou com a camisa do Manchester City porque começou o campeonato em inglês, né? Esse vídeo vai ser postado depois. Mas a famosa Premier League está de volta. E eu estou ansioso para ver meu City. Pelo menos o City vai nos dar alegria, né? Enfim, rapaziada. Agora a resposta é de um milhão de reais, né? Até mais. Dois, três, quinze milhões de reais. Porque pode botar o Atlético com mais premiação, pode botar o Atlético na próxima Libertadores e financeiramente estar na próxima Libertadores é muito necessário para o Furacão. Então é um pensamento assim. Como tirar do papel e botar em campo? Eu acho que não tem segredo, cara. É treino. Não tem segredo. Eu sei que o torcedor quer ver vitória o mais rápido possível. Eu sei que acho que nesse momento de frustração, depois de uma vergonhosa eliminação, o torcedor quer acreditar que o time vai sair ganhando de todo mundo. Mas não tem segredo no futebol. Não tem segredo no futebol. Se a gente ficar na roleta russa esperando um treinador chegar e ter um impacto inicial no time, por exemplo, como o Filipão teve, a gente vai ficar testando, mano. A gente vai ficar testando Sene. Isso, os que a gente tem condição de pagar. Então, assim, é... Torcer para as sessões de treino serem positivas. Torcer para as sessões de treino, elas conseguirem fazer com que o papel entre no campo e com que as vitórias venham. Porque a gente quer que o mundo ideal esteja no campo, que o Vitor Roque seja o atacante que desequilibre, que o Bento seja o melhor goleiro do Brasil. Isso tudo a gente já viu acontecer, tá? Que o Vitor Bueno faça gols e dê assistências, que o Fernandinho e Vidal conduzam o meio de campo. E acho que isso não é uma invenção da nossa cabeça. Para que a gente possa vencer jogos, para que a gente possa subir no Campeonato Brasileiro. A torcida do Atlético, ela se acostumou com o clube protagonista. A torcida do Atlético se acostumou com o clube na elite, no topo. E é muito difícil você desacostumar quando você vê o seu time entre os melhores. É muito difícil você desacostumar quando você sabe que seu time tem potencial onde está entre os melhores. E talvez seja esse o motivo da torcida do Atlético ela cobrar tanto. Ela, ao mesmo tempo que corneta, ela entende o potencial do time. E internamente, também não se tem dúvida do potencial do time. Agora a gente precisa fazer esse potencial desaflorar, esse potencial desabrochar. E por que esse potencial não desabrocha? Por que esse potencial não acontece? Porque eu acho que a gente teve um ano de um trabalho muito ruim com o Filipão e com o Paulo Turra. A minha explicação é essa. A explicação que eu acredito é essa. E eu acho que o Wesley é um técnico interessante para esse tempo nos pontos corridos. Porque eu vi um Wesley em Copas, talvez não sendo o treinador que o Atlético precisasse na questão do... Você sabe o que eu estou falando? Que você precisa ter em Copas. Você precisa ter mais o emocional. Talvez o Wesley e a comissão que hoje treinam o Atlético seja uma comissão mais racional. E comissões mais racionais, trabalhos mais racionais, combinam mais com os jogos de campeonato brasileiro. Sabe? Combinam mais com os jogos de campeonato brasileiro. Por que o Abel é tão bom? Porque ele consegue transitar entre o racional e o emocional muito facilmente. É um cara extremamente emocional, mas um grande estrategista. Um grande cara para entender como o Palmeiras pode fazer ganhar jogos que não despertam nenhum tesão na equipe. O Wesley, eu acho que ele vai entregar conteúdo para que o time possa ganhar nesses jogos. Sabe? E ao mesmo tempo, pode fazer com que o Atlético suba no campeonato brasileiro. Eu não sei se eu estou sendo muito idealista. Pode ser que depois do jogo contra o Cuiabá, eu esteja aqui xingando o Wesley. Mas no final das contas, eu ainda tenho esperança no trabalho que é feito, cara. Eu ainda tenho esperança no trabalho que é feito. Eu posso estar nadando sozinho, eu posso estar sendo cabeça dura, eu posso estar perdendo até visualizações por causa disso, mas eu não vou aqui chegar e emitir para vocês. Ainda tenho esperança no trabalho que é feito. Ainda tenho esperança no trabalho que é feito. Vamos lá.